Você quer voar? Agora, com FlyFeet, você pode voar em todo o mundo. Você só precisa aplicar a espalha dos braços e esperar 2 minutos para ver os resultados. Antes de eu tentar FlyFeet, eu sempre queria voar e agora eu posso voar com FlyFeet! Eu já estive em Londres, Índia e Alasca, não é isso? Não esqueça de comprar FlyFeet as possibilidades de voar em todos os supermercados. Você pode voar? Você sempre precisa fazer uma chamada importante, tomar uma foto, usar a internet, e muitas coisas, sua bateria está terminando e você não pode? Você sempre quer usar o seu celular, você precisa pluggar porque a bateria está terminando, e o seu problema terminou. Aqui você tem a bateria terminada. Não importa o tempo que você usa, a bateria nunca termina e você pode comprar isso por apenas R$100. Essa bateria você pode usar em todos os tipos de smartphones e laptops. Por agora. Aqui está a solução, PoopHolourPoop, o produto que transforma a sua poupa em uma cor diferente. Você é um grande fã dos Smurfs? Então, se você usar esse produto, você poupa um Smurf. E você sabe quando você poupa e esquece de flusher, e o bairro se sente ruim? Isso não acontecerá de novo. Porque com PoopHolourPoop, sua poupa vai se sentir ótima, por apenas R$2. Também valeu para os filhos. Você só precisa pressar o mousse e o líquido vai sair. Você vê os resultados imediatamente. PoopHolourPoop, o produto que veio para você. Tchau. Tchau. Tchau.